Olha só quem apareceu aqui na chácara, ó. Quem? Vocês sabem quem é esse carro aqui, né? O pretão. Com certeza deve estar dormindo ali dentro. Vem cá, Carol. Pega aqui, tá, ó. Chega. Ah, você, né? Você, você estava lá vindo, tá? Você estava pensando que eu estava dormindo, né? Mas, Carol, eu pensei que você estava dentro da festa. Você estava dentro da festa aí. Você estava vendo aí como é que o carro vai se enganar? Pensava que eu estava dentro, né? Quando você vinha lá, eu já estava ali filmando na filha. E isso aqui é para que mesmo? Isso aqui é para você botar na cabeça. Não, mas assim, botar na cabeça aqui é uma coisa de futuro, entendeu? É sério, é para isso aqui é para você botar na cabeça que é uma coisa de futuro. Não, eu ouvi seu pai dizendo que era para você coçar o fio, ou foi, Sai? Não foi botar na cabeça, não. Ah, aquele idiota. Isso aqui. É, se você não vir, não, eu estou ligada, não sai? Isso aqui está adorado porque ele coçou uma barreira aí que acabou de quebrar daquele idiota. Não, acho que é você que está necessitado e fica, viu? É um unicórnio. Não, mas é só um, é um unicórnio. Você está se juntando com o Tony, né? Deixa eu testar na cabeça dela, Tony, vem. Não, isso aqui não é para ela, não. Isso aqui não é para ela, não. Isso aqui não é todo mundo que tem essa sorte que você teve, não. Você está pensando que... Não, isso aqui não é para ela, não. Não, isso aqui... São os escolhidos. Isso aqui, olha. Você está pensando isso aqui. É uma fama. Daquelas formas que você nem imagina. Pega o seu pai que é mais velho que eu. Isso aqui é o teu sofrimento, ele sofreu muito. Assim, porque por causa de matar um bote desse, para tirar essas pontas, para deixar ele desmochado. Eu digo uma coisa, você dá um trabalho da peste. Ele era machano. Você não tem lembrado do seu menino que eu falei para você, não, não. Mas se ele não era, você pode botar isso em sua cabeça, que eu tenho certeza que um dia ele já foi. Meu pai. Sim, um dia eu tenho certeza que um dia ele já foi. Ele é... Machante. Machante. Cachaceiro. Ele gosta dessas coisas aí, viu, quando tu fala não. Como assim, mas... Se você botar isso aí na minha cabeça, sabe que deve pesar uns 15 quilos, eu só pego e sabe que eu sou morel. A Maria, 15 quilos. Você está pensando, pesa não, pega aqui para tu ver. Não, essa pesca é um... Isso pesa, bicho. Isso é um perigo, menino, isso aqui tu está pensando, isso é brinquedo, isso aqui é de matar um bisono, né? Eu estou esperando aqui por ele. Essa é, isso aqui é de matar um bisono. Você já andaram morrendo. Chover. Morre. Sim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você já andaram morrendo. Olha o tamanho dos olhos do bicho. Está vendo? Rafa, pega aqui. Segura, segura a tua parte. Ai, até doeu a minha mão. Ah, você não está entendendo, isso é de matar um bisono. Mano, eu estou com um projeto para matar hoje, tem que mandar uma foto para um cabra. E é? Eu estou meia... Você viu aí? Quando você chegou, eu estou atento. Um boco igual a tu matando lobisomem. Eu não mato. Ah, é barba, né? Que parece um lobisomem, né? Com aquele cabelo dele. Aí tu vai sentar no colo dele e rebotar o... O do teu pai é aquele cachaceiro. É barba, né? Conta a verdade, um cordão. É barba, né? Aquele lá que tu sentou no colo dele. Chega aí o bonito. Ai, barba. Não é? É aquele que tu fala? É. Quem ri por outro não ri melhor, você está ligado? Vai ficar para você. Como que ele fala, Vanessa? Quem ri por outro não ri melhor. Não, como que ele fala? Aí ele fala... Ai, barba, está errado. Lindo, bota pela cara, né? É caçamento da minha menina. Não soube não, Carol, que ele estava sentado no colo de barba, não? É mentira, foi um peito que... Ah, vindo do Tony. Eu não duvido mais de nada. Não bota a minha mão no fogo. Mas o que é que você acha? É mentira. E o pai, o que é que ela acha? Estou ainda perguntando o que é que ela acha. E cuidado, não. O barba está botando chique. Vai com essa boca para lá. Vai com essa boca para lá, que isso é teu. Vai para lá. E ainda o pai dele disse que ele era muito. Era um tarache. Não podia ver um homem que queria sentar no colo do homem. Ah, aquele vagabundo, não é eu. É tu. Que tarache é todo mundo, que manda dinheiro da véia. E é? Deixa de ser. O pai acaba macho, de vergonha. É de respeito, nem mente o bichinho. Aqui dali? Sim. Ele está contaminado, contaminou tudo. Contaminado por quê? De mentira. Olha, eu não quero nem você e nem ele perto de área. A bichinha da menina. Não quero que ela... Eu, quando ela estiver maior também, vou pedir também que ela não esteja muito perto de você, a bichinha. Por quê perto de mim? Eu sou a mãe dela, ela vai estar longe de mim. É, mas para não pegar a sua sina. Minha sina é de quê? Não, depois eu converso só com ela. Você está ligado, né? Estou. Você está pensando... Agora que a bichinha não pega a sua sina. Tonho, no dia que eu levar a ponta... Vai levar essa daí para onde? No dia que eu... No dia que eu levar uma ponta... Não, uma só vai ser uma. Só vai ser uma. Porque não vai passar mais de uma, não. Pensar daí? Sim. No dia que eu levar uma ponta, minha filha, que é ó... Só vai ser uma. No dia que eu souber, né? Porque pode fazer se eu souber. Mas no dia que eu souber, aí só vai ser uma. Se você fica falando muito disso, você atrai para você. E é, né? Se der para não atrai para você, não. Não, mas eu estou falando sério. Porque você fala como se fosse alguma coisa que está prestes a acontecer. Hoje não vai acontecer nunca. É puxa que eu não vou esperar. Mas não vai acontecer nunca. Por que nunca vai acontecer? Não, é porque você não pode esperar isso. Se acontecer, tem que ser uma surpresa. Eu durmo esperando mesmo. Quem perto vai confiar? Ó, eu estou conversando. Não, mas você está conversando mais ali, eu estou conversando mais no meu só. Eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. Tu confia em homem? Eu não confio. Oxe, eu? Nossa, eu não confio nem na minha sombra. Quem dirá em homem? Cala a boca, pô. Eu estou fazendo umas contas. Nossa, mas homem. É tudo mentiroso. É incrível. Tudo não passa bem. Vai conversar a boca, cala. Nossa, homem mentiroso. No caso todos. Ai, estou lacrimigando. Pega aqui para filmar nós. Agora que nós entramos em um assunto de homem. Agora nós... Pega aqui agora que nós entramos em um assunto de homem. Nós duas vamos conversar. Vai conversar a boca. Vai, vai. Filma aí. Filma aí que agora nós vamos conversar. Bota lá, bota. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Eu sei que meu público é mais homem e menos mulher. Mas vocês vão me perder. Mas vocês são sem vergonha. Olha o tamanho da ponta que ela merece. Os caras levam todo dia. Eu não confio em homem. Eu não confio. Sabe por quê? Porque homem, no dia que ele quer fazer, ele faz. Mas comigo não faz, não. Porque eu deixo. Não, eu não deixo nem a pessoa pensar nisso. Quando ela estiver pensando. Está maior que a conta desse. Não, porque no dia que alguém come pra ele, eu estou pensando que ela vai me matar. Aí você está pensando nisso. Aí você está pensando nisso. O Bob vai me fazer de pau. Não, eu não deixo não. Morre antes. Eu também disse que eu vou matar, eu derrubar a casa. Mas depois passa raiva. Bicho, o muro, quebra o carro. Agora aí, irmão. Mas deixa eu pegar, eu levar um chique. Agora aí, irmão. Mas é de raiva. Eu corta assim, não meia. E ela chega a pegar as pontas com o maior carinho. Olha o carinho com ela, com a ponta. Bota essa ponta na cabeça. Não, eu corta essa ponta, é sério. Aí. Se não chega, vem cá, vem cá, chega. Beleza. Eu vou lhe consolar. Vem cá, chega. Meu olho está lacrimejando. Ai. Ai, o que, Toi? Tu acha bonito, né, Toi? Não. Olha a cara de Toi. E você jogou, onde? Toi, homem, não presta. Tu é dos piores. Tu é dos piores. Seu pai, que é. Tu é dos piores. Só com essa fuça aí também. Tô empréstimo não, Carol. Tô empréstimo não. Ah, nenhum homem presta. É verdade. Vamos com essa bolsa para lá. É o quê? Só no papito. Não, seu papito presta realmente. Ele mudou muito. Ele mudou muito. Ele mudou muito. Mas é verdade. Por que que tu tá rindo, Toi? Tu tá sabendo de alguma coisa, é? Não, não, eu tô rindo dessa coisa. Tu tá rindo por quê? Eu vou contar pro meu pai que você tá... Não, eu tô rindo pra ela. Ela tá rindo também, tá rindo. Você pode rir que eu não dou mais. Eu não dou mais nem tempo de landar com vocês. Eu tô realmente lacrimejando. Não chorei, tá? É sério. Eu tô lacrimejando. Carol, por que que tu tá assim? Por que que eu tô lacrimejando, velho? Tu tá batendo. É sério, tá só desse lado. Desse não. Eu tô com o emocional dela, tá vendo? É sério, é sério. Ela é lacrimejando. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Homem não presta, mas se você for procurar homem que preste, não existe. Então você vai morrer só ou você vai morrer só? Eu vou morrer só. Eu vou morrer só. Amanhã ela chega aqui. Tô com o namorado. Eu não vou fazer comentários. Tô e tá ficando, é doido. Olha. Tá escutando o que eu tô fazendo? Conversando com o bicho. Agora você fica só com o engrelado, não fala nada. Você fica só assim, dentro aberto, assim. Depois você vai levar a conta também e comentar ela. Ela vai tá chorando aí. Já vai embora, né? Não, é porque a área tá ali, tadinha. Eu sei. É sério. Tô e o pessoal tem que fazer o que pra assistir esse vídeo? Volta aqui, gente. É sério, é brincadeira? Esse vídeo é uma brincadeira. Tudo que eu disse nesse vídeo foi uma brincadeira. Vanessa, fala que é brincadeira. Foi brincadeira? Pra mim, eu não vou falar que foi brincadeira, não. Porque é verdade. Tudo que eu falei foi do coração. Não, tipo, não do que eu disse sobre homem. É tudo mentiroso mesmo. Não tem que confiar em ninguém nem na sua própria sombra. Mas todo o resto é tudo brincadeira. Aí, Tô e... Não, não é brincadeira, não. É verdade. É verdade mesmo. É pra fazer elas escreverem? É, é pra se inscreverem. É, é pra se inscreverem mesmo. É verdade. É verdade mesmo.